A rádio revolta funk, que ela se acaba Vem cá dentro do teu quarto, com a porta fechada Quando solta putaria Quando solta putaria É que ela se coloca É essa parada mesmo Tudo cachorro, tudo cachorro, tudo cachorro Aqui na revolta funk, aqui na revolta funk Vou te levar pro cantinho, pro cantinho, pro cantinho E que quando chegar lá, tu vai babar no talentinho A rádio revolta funk, que ela se acaba Vem cá dentro do teu quarto, com a porta fechada Quando solta putaria Quando solta putaria É que ela se coloca É essa parada mesmo Tudo cachorro, tudo cachorro, tudo cachorro Tudo cachorro, tudo cachorro Aqui na revolta funk, aqui na revolta funk Eu vou te levar pro cantinho Eu vou te levar pro cantinho Eu vou te levar pro cantinho